É pousada gente, parece pequena mas não, mas tem piscina grandona, eu acho que tem piscina Porque é muito grande lá dentro, entendeu? Viu? Então, e é grande, aqui eu peguei esses dias à noite mas tava muito tarde, aí não apareceu, entendeu? Aí só pra vocês verem o nome, focar Descer pra almoçar, tudo aqui é pousada, tudo aqui é pousada galera, então aqui é normal, bastante ladeira aqui é normal e as pousadas fica tudo, entendeu? Nas descidinhas assim, aqui por onde você passa tem pousada, pousada, pousada E eu peguei, eu foquei, eu sei que eu já coloquei aí, mas eu dei uma focada nessas duas que eu foquei agora Porque como eu tava passando a noite e eu passei rápido, aí não focou o nome direito, entendeu? Desceu aqui já, já é Olha o sol que tá gente Todo mundo de ressaca Olha lá, tá gente Vamos lá, tá gente Amém. Eu achei. Meia hora, meia hora, meia hora. Hoje é sábado. Ontem foi a virada e hoje é sábado. Fui só com a cortina ressaca, gente. Ajuda os músicos. Ajuda os músicos, vai. Até dinheiro, mulher. E Natal, gente. Ponta negra. Para agora, vai lá. Meia hora, papai. Vamos pagar mais meia, vai. Bota aí, bota aí, vai. O Natal, nove horas. Tô filmando pra vocês verem como é que é, gente. Aqui passar Natal e Ano Novo é assim. Natal é tudo fechado. Abre uma coisinha, outra, assim, pra você comer. A noite é fechado o Natal. Mas no outro dia abre tudo. E Ano Novo não fecha. É dia e noite, tudo aberto. Não, mas eu esqueci. Vamos na lancha aí, ó. Tem até medo, é fácil? Se não avisou... O meu coração... Que tava passando só de visita Não nasceu sem passageiro Que o homem graviu o carinho perfeito pra mim O que tá tu falando agora, vai Valeu, pode grana Mas o feliz do meu cheque Eu já tava na casa que eu Tudo ganhou só eu esqueci Tudo isso na minha cara não comprou Mas o meu acabou Mas o bateria me fez Meninas, vou entrar aqui na feirinha de artesanato Que é enorme Olha que bonito Que legal Olha a galera Essa é bem grande Olha Que bonito Olha a prancha galera Aqui tem de tudo que vocês precisar Prancha Criança, adulto Olha os copinhos Lembrancinha meninas Olha Vocês não pensam gente Que é tudo uma feirinha só não Porque é muito Porque é muito, muito artesanato Que tem aqui na avenida Da praia de Pantanegra Então eu saio Eu saio e fico entrando Sabe Olha que graça Gente Eu saio e fico entrando Entrando Pra ver Pra ver Ó 20 reais Cada um mais lindo que o outro Olha Olha Que bonito Gente Olha Porque aqui usa muito Olha esses aqui Esses aqui parece aqueles lá do Da China Chineses Olha O pessoal costuma usar aqui Tá Aí Santos Não tem Mas aqui o pessoal costuma usar Ó Esse aqui é o de palha E o outro é de bambu Ó Tem vários Da Heineken Esses aí Eu não sei O baldinho Do grande Gente Óculos 35 Bastante coisa Ó Vocês viram que eu comprei um desse Né E comprei um branco É muito bom Viu Ó Ó Variedade de prancha Variedade de prancha Gente Bastante Ó Esse é grande Você olha E parece que é pequeno Ó 45 Ó Esses aqui é 15 Gente Olha Que são esses daqui Pra criança Viu Ó Esse daqui Aqui vocês não Não se preocupem não Viu Tem pra criança também Olha que lindo Rosinha Ó Eu me encantei com esse rosinha Que tem asinha aqui Ó Bola Aqueles óculos De mergulho Que geralmente Aqui a gente vai Nos passeios Né Ó 16 reais Deve ser o pequeno Porque o grande Tá sem o preço Ah o grande Aqui achei 45 Grande Ó Várias cores Tá vendo Ó Então se você Vem Não é o problema Porque aqui tem Viu Ó Tudo que você precisa Tem aqui gente Brinquedo Ó Infantilzinho Ó O óculosinho Coisinha Ó 60 Tem de tudo aqui Tem de tudo aqui É muito grande aqui ó A feira de artesanato Ó meninas É É Muita Muita Olha esses Que lindo gente Olha que coisa mais linda Não é Que lindo Ó São esses Infantil Adulto Tem preto Muita variedade Muita 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 Olha as bolsas Gente Ai gente Então olha que lindas 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 Galera Ó Que lindo gente Que lindas Coisa mais linda Muita variedade A gente fica até Meia